Um paladar que agrada as crianças também, né? Isso, um paladar infantil. Digamos que é um paladar infantil. Pois é. Então eu acho que essa culinária foi feita pra você em sua homenagem aqui hoje. Dá uma olhada nessas taças. Olha, não. Não preciso nem perguntar se você vai experimentar com a gente, né? Vou. Posso já ir? Vai lá. Vai lá daqui a pouquinho eu vou. Daqui a pouquinho eu te chamo. Isso. Tá bom? Até já. Vou me recuperar da história do queixo. Gente, para-te. Eu que preciso me recuperar. E o tanto que eu ri é que, pelo amor de Deus, estamos recebendo uma lindíssima Aralice América, o confeiteiro. Tudo bom, lindona? Tudo bem. Que joia. Tá estreando hoje? Sim. Viu? Obrigada. Olha que trança linda, gente. Linda, né? Agora fala sério, menina. Falando na criançada que tá em casa, em férias ainda, né? Curtindo aquele momentinho do vamos inventar o que fazer? Vamos inventar. Tem coisa mais maravilhosa do que inventar uma gostosura dessa? Sair do basiquinho, né? Sair do basiquinho. Em vez de fazer só aquela receita de brigadeiro e ficar comendo de colherada, você pode pegar uma taça. Ah, não tem uma taça chique como essa que a gente encontra nas lanchonetes, né? Comumente. Mas pega uma caneca, um copinho, uma chique, o que quiser. Um potinho de sobremesa fica bem legal. Verdade. Bastante coisa dá pra ser feito. Ela se chama taça comestível, né? Taça suja. Taça suja também. Isso, suja. Que legal. E dá pra sujar ela, entre aspas, com um monte de coisa. Com um monte de coisa. Mas aí é só usar a criatividade. Eu gosto mais de um morango, faço um brigadeiro de morango. A gente usa muito brigadeiro branco porque ele é super neutro. É. Aí você pode ir acrescentando o que você quiser nele, né? E os enfeites aparecem depois, né? Aparece, aparece. Ou o que quiser agregar, né? Fica incrível. Fica. Agora, gente, a gente come com os olhos antes de mais nada, né? Porque a gente olha uma coisa dessas e delira. E aí, dentro da taça, o que você sugere que a gente pode colocar, assim, de tudo? Olha, a gente trabalha muito com sorvete pra quebrar o doce, né? Tá. Então você coloca o ganache, o brigadeiro branco, o creme de avelã, o leite ninho. E eu sempre vou intercalando com sorvete. Tá. O sorvete você pode usar do sabor que você achar melhor. Nós preferimos o de creme, que é uma coisa mais neutra. Aí você pode brincar mais com os outros recheios, sendo o sorvete de creme. Tá bom. Nossa, e cabe de tudo, né? Tudo. Pensou em gostosuras, em guloseimas? Inclusive, você pode colocar brownie dentro, bolo. Dá pra fazer uma taça, pensa, um bolo de prestígio. Tem panetone na casa de muita gente ainda, sobrando do fim do ano. Dá pra fazer uma taça panetone. Dá pra fazer. Bem bonita. Dá pra fazer. Nossa, que delícia! Vamos para os ingredientes, então. A sugestão da Aralice hoje é fazer uma taça de creme de avelã com leite em pó. Nossa senhora, meu Deus. E também uma taça merengue. A gente vai montar duas, né? Vamos montar as duas. Então tá bom. Pra fazer a taça de creme de avelã com leite em pó, você vai usar cinco colheres de sopa de brigadeiro branco. Quatro bolas de sorvete de creme. Cinco colheres de sopa de leite em pó. Cinco colheres de sopa de ganache. Cinco colheres de sopa de creme de avelã. bombons de leite com avelã. Isso pra taça de creme de avelã com leite em pó. Aí, você pode anotar também os ingredientes da taça merengue. Você pode usar meia caixinha de morangos frescos. Quatro colheres de sopa de brigadeiro branco. cem gramas de suspiro. Meio copo de chantilly batido. Pronto. Simples, né? Delícia. Simples, simples e maravilhoso. Nada de muita frescura, muitos ingredientes. Vamos lá? Vamos lá, podemos começar. Você vai me ajudar a fazer uma? Ah, vou ajudar. Tem dois tamanhos. A gente faz uma grande e uma pequena. Tia! Vamos começar a fazer junto aqui? Vamos! Quer participar da montagem da taça? Vamos! Chega mais! Olha, maratona! Eu tava pegando meu celular pra fazer o retrato pra postar. Faz, amor! Vamos fazer junto? Oi, linda, como vai? Tudo bom, tia? Aralice, tia, tia Aralice. Linda, viu? Obrigada. Olha que olhar lindo que ela tem, né? Não é? Olha assim, né? E ainda veio fazer essas maravilhas pra gente. Tá mais linda ainda. Fala sério. Vamos lavar as mãozinhas antes? Vamos, vamos. Eu vou tirar os anéis também. Pode ser. E acho que eu vou tirar as pulseiras pra não ter... Eu trouxe uma luva pra você, Rê, porque se suja um pouquinho, tá? Tem ali uma luvinha, se você quiser colocar. Ah, suja um pouquinho? Pra lambuzar a taça. Ah, então é bom. Lambuza mesmo. Acho que é bom. Pode usar luvinha se quiser, tia. Tem mais? Será? Vocês que sabem. O que vocês acham? Tem mais lá dentro? Deixa eu pôr aqui do lado. Os anéis, não pode esquecer. Se lambuzar também, a gente lambe o dedo, né? Eu acho. Você quer pôr uma e põe outra? Pode ser? Pode ser. Então tá. A gente divide. Será que agora... Ó, tem papel aqui, ó. Vai fazer todo mundo. Obrigada. Pronto, estamos prontos. Ah, uma cada uma. Tá. Estamos prontas. E aí? Vamos começar pelo ganache. Ó, é chocolate ao leite com creme de leite. Olha como fica. Chocolate ao leite com creme de leite. Meu Deus do céu. Dá pra fazer com chocolate meio amargo também, se quiser. Dá também. Chocolate 70%, chocolate 80%. Tudo fica uma delícia. Você fica babando quando você vê essas cenas, assim, de mexer chocolate. Fica. Com essa mãozinha de fada, estourei. Deu ruim. A mão é GG e a luz é PP. Mas acho que... Acho que é, dá. Dá, né? Dá. Aqui não rasgou. Pronto. Imagina. Ó, vamos começar com o ganache. A gente pega uma colherzinha generosa e vamos forrar o fundo do prato. Já tapou o olho do prato. Já tapou. A gente pode fazer no simultâneo? Pode. Vamos fazer todo mundo. Uma colher pra você. Obrigada. Já tem uma pra mim aqui. Então pega um tanto aqui. Pra tampar o olho. Generosa, assim, tá bom? Isso, ótimo. Põe no olho. Vamos tampar os olhos. E espalha. Acho que eu não fui tão generosa. Fui meio comedida. Pegar um pouquinho mais, tá? Tá. Não, tio. Realice. A galera tá de férias. Ai, olha que gostoso. Viu? A gente espalha. Pode exagerar que não é bom. Pronto. Assim? É isso. É. Aí, a taça, a gente vai agora sujar ela por fora. Como? Coloca a mão com a luva. Aí eu deveria ter sugerido pra vocês. Pera aí. Não, tudo ótimo. A mão da luva vai aqui dentro, é isso? Isso. A mão da luva aqui. Isso. A gente vai pegar o brigadeiro branco. Rê, sabe como que eu fiz esse brigadeiro? Como? Leite condensado e fogo. Nada mais. Sério? É, abre a latinha, taca na panela, mistura. O primeiro passo, o que acontece, o leite condensado vai ficar muito ralo. O segundo, ele vai borbulhar. O terceiro, parou de borbulhar, desliga. Ele vai engrossar. Olha só, que consistência maravilhosa que fica, né? Fica. Mas a gente não consegue uma consistência de bolear. Se quiser fazer boleia, consegue? Consegue. Só com leite condensado? Só com leite condensado. Olha, não conhecia essa dica. Que legal. Ele fica super suave. Tem gente que pensa, ah, quero fazer um brigadeiro, mas não tem mais nada, só leite condensado. Pronto. O brigadeiro branco, ele é neutro. O que você pode colocar? Uma canela, o leite em pó, o que você quiser. E fica muito bom. Nossa, esse orto é muito bom. Vamos lá. Minha barriga foi assim. Ó, colher generosa também. Estou avisando que tem alguém aí, né? Eduardo, irmãos de taça. Estou me sentindo o Capitão Gancho. É, o Capitão Gancho, é verdade. Ele coloca o copinho assim, só que o dele tem um... Mas você seria a pilim, pilim, pila, a sininho. Sininho? É a sininho. É a sininho. Eu seria o jacaré, olha. E aí vai lambuzando? Vamos lambuzando. Ó, a gente enche a colher. O que eu daí? Eu acho que a gente vai precisar de mais taças aqui, viu gente? Pra montar o outro sabor, que a gente usou todas aqui. Vai, tia. Pegou a sua? Peguei hoje. Então vai. Então pega um tantão e vai lambuzando por fora. Por fora, ó. Você enche a colher com a frente da... Com as costas da colher. Isso. E com as costas você vai espalhando, tá vendo? Põe aqui e espalha com as costas. Deixa eu vir aqui pra trás pra não ficar batendo o cotovelo em você. Ai, perdão. Não, eu que tava aqui batendo na... Aralice. Olha que legal fazer isso, gente. A gente vai ficando com mais fome mesmo, tia. Tudo bem? Tu vai, Eliane? Vai. E o cheirinho, Eliane? Pode lambuzar até embaixo, até o pezinho. Fala a verdade. Nossa, maravilhoso. Pra mim isso aqui tá o teste psicotécnico. Eu tô fazendo com a esquerda e eu sou déstrica. É, então. Ai, complicou. Sabe, eu tenho aquelas coisas que quando eu faço alguma coisa, eu faço assim com a língua. Você faz alguma coisa? Você faz? Não. Tem gente que morde. Eu faço com a cabeça. Quando eu tô jogando videogame, assim, eu viro pra um lado, a cabeça vai junto. Você faz isso também, tia? Eu faço. Eu faço. Eu fazia na época do, aquele que tinha telejogo, né? Que chamava, que eram os dois pauzinhos. Batia um do outro. E vai lambuzando. E vai lambuzando. Pintura na sua caneca. Nossa, que delícia, viu? Delícia. É sujar ela todinha. Tá vendo? A gente deixa bem completa. Nada transparente. Aquela embaixo. Nossa, eu tô muito comedida. Então, eu também tô achando que eu tô meio comedida, ficando umas partes meio transparentes. É bom cobrir bem, então. Isso. Ah, então. Então, manda ver, tia. Sem dó. Sem dó da impiedade. Vamos lá, turma. Vamos só esperar. Como diz o Evair, alegria, alegria. Deixa eu ver como é que tá ficando a sua. Ah, eu tava com saudade de ouvir o alegria, alegria do Evair. Eu tô com saudade de ouvir o marato. Eu tô com saudade. Uia! A sua tá cheia, tia. A minha tá magrinha. Ah, é? Ah, aqui você tá fazendo a sua mais... A minha é mais rústica. A minha é uma... A sua tá bombada, tá legal. É o brigadeiro raiz. É mais empelotado. Tá, tá, raiz. Adorei. Cada um tem a sua assinatura, né? Rústica. É, ué. É verdade. O legal é isso, né? Nenhuma fica igual a outra, né? Nenhuma fica igual a outra. É, que você põe a sua assinatura, né? Isso. A minha ficou mais rústica. Rústica. É rústica. Pode ficar assim meio pingando. Pode. A intenção é essa, sujar mesmo. Pode, né, Marilita? Aí, essa é a parte mais delicadinha. O que você vai fazer? Eu prefiro com a peneira, pra ficar uma coisa mais bonita. Lá na loja tem que ficar assim, bem... Ai, olha aí. Bem, olha aí, gente. Tá vendo? Não é difícil. Não, não é mesmo. Brincadeira que dá pra trazer a criançada pra participar. Brincadeira, né? Turma em casa, tarde. Eles já começam gostando de botar luva, né? Então, que é um baraiu também. Como gostam de brincar com luva de procedimento, eu nunca vi. E o derreter o chocolate no micro-ondas. Também. Ah, aquele de 30 em 30 segundos. Quando eu fiz ovo de Páscoa, eles me ajudaram. Foi muito bonitinho. Então, aqui vem e dá aquela... É. Quando você for fazer, a peneira é um pouquinho mais rasa, pra não acontecer isso. Você viu que ficou difícil? Coloca a peneira rasa e toda hora vai repondo. Aí, põe um pratinho embaixo pra não perder, né? Isso. Ai, que bonito, Eliane. Linda, né? Ai, gente. Ficou mesmo. O pezinho tá difícil pra ficar na maraia. Acho que leva a gente pra isso, viu, Eliana? É. Tá chorando. Desculpa, é. Ô, Maria Alice. É melhor a gente assumir o nome que a tia deu pra gente, ficou mais fácil, né? É contra a vida. A gente ouve tanto que contra a vida não tinha de novo. Fica tranquilo. Tá vermelho, Maria Alice. Ai, Maria Alice. Ai, tia, sua vez, vem pra cá. É Eliana. Ah, Eliana. É Eliana. Ele vai corrigir errado. Vou te dar um toque. Mais rasinha. Tô caindo, tia. Demais, né? Fala sério, Lopes. Então, e fazer assim com a esquerda? Posso fazer assim com a taça? Mais fácil, né? Não, tia, porque não vai cair só a balança. Quer que eu jogue pra você enquanto você vai virando a mão? Não, é que eu não quero desperdiçar. Quer que eu faça, tia? Não, não, obrigada, Maria Alice. Ela tá treinando. Tá bem, né? As habilidades. Deixa eu pegar aqui. Você vai virar chefe de cozinha, tu vai ver. E essa parte aqui, Lieric? Pronto. Você não passou no pé, mas não tem problema. Não tem. Já é. Vamos embora. Vai dar um preço também. Você que saiu do congelador agora. Nossa senhora, agora vai. Agora vai. As coisas que eu mais amo na vida. Agora é gol. Agora, como que a gente vai montar? Eu gosto sempre de começar com ganache embaixo. Pode já pôr nos nossos no prato? Pode, pode pôr no prato. Então o prato também fica comestível, é isso? Tudo, tem que levantar a taça pra raspar embaixo da taça. É comer tudo. É, pra ser lambuzada aqui até aqui. Quando minha sobrinha, a neta, voltar a Luísa, aniversário dela é sexta-feira. Eu vou fazer em casa. Quando que ela volta? Ela volta no domingo. Vou fazer domingo em casa com ela. Já? Já. Que legal. Ela foi pra Praia Brixar. Gostou, do Baraquiçava. Baraquiçava. Bom, e aí? Eu começo com ganache. Vocês querem com a colher? Ah, eu quero com esse tubão aí. Você quer com esse? Eu achei muito bacana. Eu acho que o tubão ajuda a ficar mais organizado lá dentro, né? Então você coloca uma gotinha. Pode recubeça? Uma gotinha? Isso. Que que é um fundinho, assim? Isso. E para? E para. E esse rabicho? Esse rabicho você passa pra reto. Passa pra reto. Passa pra reto. Aí a gente aperta um pouquinho, então aqui passa o dedo e lame. Só que não. Pronto. Sim? Ah, entendi. Faz um fundinho. Porque imagina a gente comer a taça cheia de gordices e no final só ter o sorvete. Não, você quer comer a última colherada do brigadeiro. Então, essa é a dica. A gente colocar sempre o brigadeiro ou o ganache por baixo, tá? Maralice, deixa eu fazer uma pergunta rápida, assim, de leiga. Ah, Maralice. Maralice. Quem não tem esse biquinho em casa, por exemplo, pode utilizar um saquinho? Pode. E colocar o ganache, de repente fazer um furinho e apertar? Pode. Ó, o bico, geralmente a gente não tem em casa, mas ele é muito bom você ter. Porque esse bico, ele é o bico 1M, que ele você faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Chantilly, o ganache, o brigadeiro. Mas o que acontece, só você ter uma manga, uma manga é super baratinho, é o ideal. Pois não. Porque às vezes a gente coloca num plastiquinho e é muito mole. Entendi. Você entendeu? Então, a manguinha descartável é super baratinho e é muito válido ter. Que fácil de achar, né? Então, só faz um buraquinho se você não tem o bico, mas o bico dá aquele acabamento lindo, né? Mas você perguntou se a gente queria fazer com a colher, quer dizer que dá também. Dá, 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 dá. Pode fazer com a colher. Aquela coisa mais caseira, né? Com a colher, fica ótimo também. Vamos lá, que eu não quero estorvar. Ah, perdão, viu, a gente? Uma colher de cada. A gente vai estorvar o que você fala, Rosales. A gente põe uma bola de sorvete, né? Colocou o ganache e uma bola de sorvete. Tá, pode pôr. A gente pode usar a mesma colher, que eu acho que agora as colheres... Tem aqui também, tia. Ah, tá. Tem. Então, mais escassas um pouquinho. Ou se você tiver aquele boleadorzinho de taça também de sorvete, fica legal. Põe o sorvetinho no fundo. Pode ir fazendo, tia. Ah, posso? Pode. Só um pouco, tia. Dá licença, obrigada. Pronto, só uma bolinha. Isso. Ah, só uma bolinha? Gente, é complicada, né? A bola vai ser uma bolinha maior. Aí o que vai acontecer, a gente colocou ganache, sorvete e agora o brigadeiro branco. Gente, brigadeiro branco. Ó, uma dica, não joga o recheio dentro. Você dá uma lambuzada nas laterais também pra... Entende? Já vai subindo com isso. Isso. Assim? Isso. Ah, olha que interessante. Que delícia, né? Não pode pôr o dedo pra apoiar aqui que cai tudo. Tudo os pôs. Cai o pôs. O pôs caiu ali, a farinha... Como é que chama esse branquinho que nós passamos? É leite em pó. Leite em pó. Leite em pó. Leite em pó. A gente tem medo de falar a marca, né? É, não pode. Aí você coloca o leite em pó dentro, né? O espanhol. Posso pôr pra você? Pode. Ó, coloca leite em pó na hora de comer. Ele, com sorvete, fica demais. Nossa. Fica demais. Esse aqui. Aquele danado creme de avenida. Aquele chocolatinho focado também. Sabe aquele da embalagem amarela, que não posso falar o nome? Aquele chocolatinho que faz o milkshake, etc. Ah, sim, sim. Com sorvete de creme, fica muito bom, né? Olha, a dica, pra esse creme de avelã, a gente geralmente abre e ele tá muito durinho. Então, pra criançada brincar, é muito ruim. Então, o que você faz? 30 segundos no micro-ondas. Tá. Olha. O brilho dele vai ficar diferente, a consistência. É verdade. Olha, ele tá brilhante. Olha isso daqui. Merida, para com isso. Nossa, senhoria. Uia. Marialice do céu. Meu Deus. Oh my God. Meu Deus. É verdade, Ru. E sem miséria. Os meus eu tenho certeza que não estão assistindo, porque, sem miséria. Sem miséria. Vamos caprichar no mesmo. Sem miséria. A Ru acabou de dizer, espero que a Bia não esteja assistindo, porque tá dando ideia daquela, né? Os meus tenho certeza que não estão assistindo. Eles estão fazendo um cursinho de férias. Agora, é uma super ideia, né? Pode ser generosa. Pode ver, tia. Aí a gente volta pro sorvete. Volta pro sorvete, olha lá. E gostoso que a gente pode fazer, né? Então, você personaliza, né? Sim. Você faz com as coisas que você mais gosta. Pode colocar fruta dentro, né? Fruta picada. Ai, verdade, hein? Olha, Alice. Delícia. Ou no pratinho também. Você picar bastante morango e colocar por fora no prato. Além de tudo, fica lindo, né? Fica lindo. Nossa. Ai, que apresente. Isso também, de repente, eu não sei, pra você fazer pra uma... Pra uma... Como chama? Uma visita. É. Imagina você servir uma sobremesa dessa. O que acontece? Carina. A travessa é muito tradicional. Pensa você levar pros seus convidados. Então. A porção individual. Individual, sim. É. Ah, muito grande pra cada um. Faz umas tacinhas melhores. Pois, digamos que eu faça um pouquinho antes deles chegarem. Eu posso conservar o dia na geladeira ou no refrigerador? O que você aconselha? Então, depende da temperatura da geladeira. Desculpa. Da geladeira. Tá fazendo cinco minutinhos já. Doé? Faz vista, né? Já volta. Olha que a pessoa chega e encontra uma sobremesa dessa. No final, você só coloca um chocolatinho. Porque se levar aqueles que você colocou por cima são crocantes, né? Se levar pro congelador, ele vai murchar, né? Mas aguenta. Aguenta? Aguenta. Uma hora e aguenta. Tranquilo. Hoje tudo tem uma coisa... Marcas, né, gente? A gente tem que pensar em marcas. É. Tem pacotinho que você abre e já não funciona. Então, a gente tem que sempre priorizar marca. Faz toda a diferença. Faz diferença. E pra finalizar? Pra finalizar? Ainda não finalizamos. Tem mais? Mais uma colherada de ganache. Oxe, meu Deus, que delícia. É muito recheio. É muita alegria. É muita alegria numa taça só, gente. Nossa, gente. Ganache. Ganache. Júruru. Ah, devia ter colocado mais sorvete, né? Pra ficar mais de cima a minha, né? Faltou. Já põe tudo aí, né? É verdade. Aí, ó, pra ficar bem gorda. Nossa, mas tá bonito demais. Gente, tá coia. Tá. E a combinação, sabe o que me faz lembrar, faz lembrar, me faz pensar? Que deve estar um doce, mas não aquele doce enjoativo. Isso, não. Na medida, né? O sorvete dá uma figurada, né? Isso. E o brigadeiro branco neutro, lembra? Tudo bem, porque o prato aceita também. A ideia é ela não usar o prato também, tia. Fica tranquila. Mas dá uma bancada, né? Eu tô lendo. Será que dá pra recuperar? Gerônimo. Dá pra recuperar? Ninguém percebeu. Deixa ali, né? Deixa. Vai ficar bonito quando derreter. Vai ficar. Deixa eu acrescentar, tia, porque ela tem que ficar bem gorda, né? Eba! Aê! Pode? Maria Alice, pelo amor de Deus, você pode tudo. A gente não vai usar o sorvete pra outra, né? Não. Deixa eu colocar esse aqui com ciúme. Ai, Eliane, são baratos, viu? Aqui, o acabamento agora tem que ser bem bonitinho. Qual é o segredo? Começar da borda, tá vendo? Você não vai colocar muito pra fora da taça, nem muito pra dentro. É no limite do vidro, tá vendo? Tá. Ó, um pouquinho pra dentro, um pouquinho pra fora. Que bonito, meu Deus. Será que a gente tem essa habilidade, tia? Ah, nós vai ter. Nós vai ter porque a... Bem na bordinha. Isso. A necessidade pede. Sim, a necessidade, como é que é? E a fobia, a vontade de comer. A mãe de quem? A mãe da ignorância, isso? Não, esqueci. Ai, ela caiu a minha. É, tudo bem. Não tem importância. Essa taça, ela é desconstruída, né? É, assim mesmo, né? Então, quanto mais gordinha, mais... E ela não vai durar assim por muito tempo, né? Vamos combinar, né? Verdade. A gente já vai dar aquela... A rainha dela. Vou passar aqui o... Obrigada, minha. ...so trabalho. Obrigada, minha. Agora é só... Ela falou que é fazer lambuzeira mesmo, irmão. É. Gostoso, olha. Mais? Mais, mais leite ninho. Tá vendo quanta coisa boa? Ó, leite ninho. Leite em pó. É, ó. Isso. Ui. Olha, tia. Olha, até abrir a bancada. Acho que foi, né? Foi. Foi. Posso pôr pra você aqui? Por favor. Já tô no jeito. Gente, olha que lindo. Nossa, espetacular. Tá pronta? Agora você enfeita do jeito que você quiser. Ah, tem uns bonitinhos aqui, ó. Sim. Ai, que graça. Obrigada, Javi. De pôr no bote? De pôr no bote. E lembra aquela dica da Nutella que eu dei no começo? Sim. Eu esquentei. Do creme de avelã. Do creme de avelã. Isso. Eu esquentei e coloquei na manga. Ah. Olha como ela cai lindamente. Ai, meu Deus. Ela cai uns lindos. Paria. Você viu? Do creme de avelã, isso aí. Pela mãe do guarda. Puxa. Olha o rio. Pela mãe do guarda. Não é? Nossa senhora. Mãe do guarda agora. Pela mãe do guarda sempre ruxa o recheio bastante pra baixo. É. O creme de avelã é maravilhoso. Vai, meu. Quer que eu te ajude? Ai, tem que apertar forte. Eu achando que ela ia cair. Tem que ter força, tá vendo? Por isso que é importante esquentar. Obrigada, Eliane. Vai lá. O meu eu fiz duas anteninhas nele. Ficou uma graça. Meu. Tá bonitinho demais. Nossa senhora. Pera aí, deixa eu avisar. Tá preparado? Nossa. Tá? Tudo bem aí? E pega na taça. Que maravilha. Nossa, maravilhoso. Gente, obrigada. E aí é só correr pro abraço. Gente, eu vou fazer o seguinte. Pois não. Acho que era bom até colocar na geladeira que eu tenho um recadinho pra dar antes da gente comer. Tá bom? Eu vou dar um recadinho, já volto pra experimentar essa maravilha. Parabéns. Aí a gente vai fazer a taça, a merengue. Vamos. Mas aí só a Aralice vai fazer. Ah é? Só ela? A gente levou bastante tempo. E essa eu vou guardar então pra vocês, né? A gente vai economizar tempo. Ah, pois não. E ela vai ensinar a gente a fazer. Quanto isso fica lá na geladeira. Você obede não derreter muito. Vamos lá então fazer essa delícia dessa taça merengue que a gente, claro que não vai deixar passar, né? Começa a dívida. Vamos montar aqui rapidinho, o pessoal tem uma ideia. Vou. Como fazer. Tá salivando ainda, tia? Você já se acostumou com a ideia de que você vai comer muito brigadeiro. Nossa. Com ganache, com creme de Nutella, com creme de avelã. Ô meu Deus, tá dando bug aqui. Vamos lá, lindona. Vamos lá. Como é que a gente começa a taça merengue? Ó, é muito simples. Aquele brigadeiro neutro. A gente começa com aquele pouquinho no fundo. O que eu acho super bonito é picar os morangos assim de comprido, tá vendo? Então, de rodelinho, ó, quando você for decorar a taça, você coloca nas laterais. Já aparece mais, né? Aparece mais. E sempre fatiar o morango mais grossinho, não muito fino, porque senão ele fica muito feio rápido. Suspiro, o ideal é comprar suspiro pequenininho, se ele for grande você aperta. Isso. O chantilly. Total, olha isso. E fica bonito, né? Olhando, ó, a montagem pelo vidro. E você colocar esse pouquinho do brigadeiro branco, não fica aquele merengue tradicional que todo mundo come toda hora, não é verdade? Tá vendo? O morango você coloca pra cima, pra baixo. Sempre fatiado de compridinho pra ficar bem bonito. Olha esse morango, gente. Nossa, tá maravilhoso. Que cheiro bom. Olha isso. A Vivi tem uma pergunta pra você, ó. Pode decalar camadas de sorvete com aquele bolo pão de ló? Pode, pode. Nossa, deve ficar demais, hein? Ele tem que ser sempre bem macio. Pode dar uma pequena umedecida na massa também. Tá. Mas é pra consumir no dia, não dá pra deixar pro dia seguinte, no caso. No dia. Com o bolo vai ficar molhado demais depois, né? Ah, dá pra colocar uma infinidade de coisas. Se quiser montar como se fosse um pavê com aquela bolacha champanhe, deve ficar bom. Ou outros tipos de biscoitos amassadinhos também. Aquele biscoito que a criançada ama, aquele biscoito preto com recheio branco. Bem pretinho, isso. Você pode usar o recheio e colocar no brigadeiro e só o biscoito trituradinho por fora, naquele brigadeiro branco. Fica maravilhoso. Fica além de tudo bonito. Fica. A Vânia engordou só de olhar, tá dizendo aqui. Ó, sempre bastante recheio. Ó, Romilda. Tia, cuidado. Cuidado com o nível de açúcar no sangue. Vou de férias, eu vou marcar nessa, turma. Gente, a cereja qual é? Sempre bem bonito, tá vendo? Lá na bordinha. Bonito e caprichado. Faz por fora, vem por dentro. Nossa, que lindo, hein? E fica lindo. Olha isso. Ai, gente, maravilhosa a interação do nosso público aqui. Simples e caprichosa perguntando, como comer a parte que cobre a taça do lado de fora? A resposta da Andréia parece a resposta tua. Com a colher. Muito bom. Eu acho que ela quis perguntar como é que a gente faz pra catar tudo isso que ficou ali, né? Isso, mas a gente vai explicar. A gente vai raspando. A gente vai explicar agora. Vamos, vamos correr pra abraço. Agora tem que identificar quem é quem aqui, né? A minha foi essa que eu piquei quatro pedacinhos. Me ajuda aí, tia. A minha é que caiu a bolinha de sorvete. A sua que tem um sorvete derretido aqui. É, deixa eu te ajudar. É bom que isso já marca, né? Cada um tem seu jeito. Olha, a gente tá pesadona. Cada um tem sua assinatura, né? É, é, Aralice. E essa, obviamente a mais bonita, é a da Aralice. Fala sério, tia. Nossa senhora, é agora? O que é isso? Ai, chegou o momento. É agora, chegou o momento. Nossa senhora. A turba do suíter tá tudo nossa. Tá delirando. Delirando. Turba por vocês, meus amores. A gente faz as vezes no povo do suíter. Mas pode subir depois aqui em esquerda, né? Até chegar lá já derreteu. Então é melhor a pessoa subir pra garantir. E a turba em casa faz em casa. Ai, perdão. Imagina, imagina. Perdão, Maralice. Vamos lá? Vamos. A gente se empolgou. Nossa. Explicar como come por fora. Quem que vai dar o detalhe, Carica? Você tá onde, Carica? Aqui? Então vamos lá. Vou pegar com a mão esquerda pra ele ver melhor. Ó, ó. Ó. Olha se isso é como dizem por aí, não é de Deus. Olha isso. Aí você pega, vai caindo coisa. Jesus! Vai, tia. Posso ir? Manda ver. Vai lá, Aralice. Vamos, vamos. Ela começa pela de fora, ó. Ensinando. Olha lá, como a gente come por fora. Deixa eu ver o nome dela que tem aqui. Leila, dá uma olhada como é que tira o lado de fora, ó. Nossa, vamos lá? Vamos. Pode dançar ali. Pode. Ai, que amor. Meu Deus. Bom? Bom? A combinação dos sabores, né? Você tá louca. Isso aqui é muito bom. Olha. Olha, Leila, você vai fazendo assim, ó. Tá vendo? E vai deixando a taça pelada. Aí você vai lá e pega um pouco do sorvete junto, ó. É, Leila. Que coisa maravilhosa, Leila. Sabe aquela coladinha que o leite em pó dá no céu da boca? Menina do céu, parabéns. Com o gelatinho do sorvete. O que é isso? Parabéns. Pelo amor de Deus. Maria Alice do céu. Ai, diretora, dá um tempinho. A gente só consegue falar um número, né? Dois. Gente. Que maravilha. Parabéns. Isso já faz um tempo que tá no mercado, né? Algumas nacionetes já aderiram a fazer também. Eu não sei quem é que teve essa ideia, imagina. É uma pessoa muito gulosa, provavelmente. Né? A primeira pessoa que falou, vamos abusar tudo, vamos ver o que dá? Muito bom. Porque é maravilhoso demais. Sinceramente, não tinha visto ainda. Ela merece usar pausos. Merece mesmo. Não tinha visto só por foto. Fico feliz. Como diz o Pepito, uma salva de palmas. Quase duas. Ah, eu não consigo parar, não. Não dá pra parar, né? Nossa, não dá. Não dá. Não? Eu paro, ela continua me chamando. Dá pra fazer umas variações, hein? Eu pensei agora na história de não dá pra parar, aquele chocolatinho que não dá pra parar de comer. Sim. Dá pra colocar ele aqui também, hein, Marielice? Ou aquele outro, mais compridinho um pouco, na embalagem vermelha. Isso. Ele é bem crocante. É demais. Porque aquele vai... Também. É. Não, eu tô falando de outro, que é crocante também, tipo biscoito. Ah, tá. Que lembra gato. É, entendi agora. Entendeu? A gente não pode falar, mas dá todas as dicas e todo mundo capa. Esse do gato, você colar por fora, hein? Imagina. Que fica muito bonito em bolo também, o pessoal faz, né? Sim, tá. Em volta de bolo. Hum. Maravilhoso. Quer um pouquinho, mate? Pode entrar. Não? Tadinha, turma ver, né? O pessoal tá firme na dieta, né? Eliane, rapidamente, você falou de gato. O nosso querido gato do áudio ganhou um gatinho, né? É verdade. Era pra ter falado parabéns ontem. O Breno Luca. O Breno Luca que nasceu. Foi no fim do ano passado ou no comecinho desse? Comecinho desse. Foi no comecinho desse? Parabéns. Esqueci o nome da esposa. Eliane. Sério? Você tá me chamando? Espera, você tá falando comigo? Já. Eliane, né? Eliane, né? É. É o seu nome. Então. Eu achei que tava falando comigo. Eliane, oi. Eliane. Um beijo pra Eliane, pro gato e felicidade e muita saúde, né? Seja bem-vindo esse gatinho, o Breno Luca, que chegou agora. Ele é lindo. Você foi visitar no hospital, né, tia? Você é demais, né? Que graça, né? Muito fofo. Já nasce com a carinha assim, que parece que já tem um mês, é muito gracioso. E fora que o pai é um galã e a mãe também é uma formosura, né? O casal é lindo. Parabéns. Você sabe por que o gato tem apelido de gato aqui? Sabe? Ele contou uma vez. Não é porque ele é bonitão? É gato. Acho que é porque ele vendia. Ele saiu da conversa. Ele levava umas coisas. Gato left the group. Eu tô perguntando por que que seu apelido é gato. É a história que dá pra contar esse horário? Porque eu sei que entre amigos tem umas histórias que não dá pra gente divulgar. Churrasco de gato. Hã? Churrasco de gato? Você fez isso com os amigos uma vez? Chamar a galera? É. Não? Ele levou e a turma ficou brincando. Ah, tá. Isso é gato, é gato, é gato. Isso é gato, entendi. Aí ficou gato. Aí ficou gato. Ah, o cara... O rapaz do gato. Churrasco de gato. Gato virou gato. Porque tem outros gatos por aí também, né? Maravilhoso. Bom. Eu não consigo parar. Não dá pra parar. Eu também não. Bom que a gente vai chamar um BTzinho agora, dá tempo de comer mais. Mas eu vou deixar o Insta também. Dar a Alice Américo, que é a confeiteira. Dá-se de mão cheia. Posso garantir. Bacaninha. Que é bom demais. Você faz contato através do arroba tentando... Como, né? Eu tento todo dia. Vocês vão entender. Tentando, underline, pensar, underline, leve. Como pensar leve? Que jeito. Que delícia. Tentando, underline, pensar, underline, leve. Meu amor, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Você arrasou. Obrigada. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto